Olá turminha, a Páscoa é uma festa que tem seu lado religioso e também tem um lado bem curioso, gostoso. Quem nunca ouviu falar na Páscoa de coelhinhos e seus alvinhos, hein? Mas existe uma lenda que poucos conhecem e que eu vou contar agora. Há muito tempo atrás, vindo de uma galáxia distante, chegou à Terra uma nave um tanto coelhoide, que pousou na clareira de uma floresta. A nave acabou atraindo a curiosidade de muitos coelhinhos. Então, de repente... Um coelhinho mais atrevido e corajoso se aproximou daquele ovo gigante que a nave botara. Mais tarde, os coelhinhos o chamariam de ovo primordial. Ei pessoal, é chocolate. E dos bons. Enquanto os coelhinhos ficavam maravilhados com aquele ovo gigante de chocolate, surgiu da nave uma outra figura gigante. Era a coelha mãe, que trazia uma mensagem de amor e paz à Terra. E é claro, o grande livro culinário galáctico de guloseimas pasqualinas. Ufa! Ela o entregou ao coelhinho corajoso, que foi nomeado naquele instante como o coelhinho da Páscoa. A coelha mãe explicou então, que com apenas uma lasca do ovo primordial, era possível fazer uma massa para milhares de ovinhos. O coelhinho então, prometeu sempre presentear as crianças do mundo todo naquela data. Muito bem, amiguinho. Agora, um segredo do universo. Nunca deixe a massa desandar, viu? Claro, claro. Adeus. Adeus. Dizendo essas palavras, a nave sumiu, saltitando na escuridão. Ei, o que estamos esperando? Vamos construir a fábrica de ovos de chocolate. Ei! Ei, me espere, me espere! Turma da Mônica em... Um conto de Páscoa Pois é, Páscoa é coelhinho, é ovinho de chocolate, mas não podemos esquecer que é um tempo de reflexão, renascimento e paz. Cibolinha, bota aqui seu peste! Eu disse paz! Ah, a culpa é dele, Maurício! Ele pegou o meu coelhinho! Ah, que nada! Olha aqui, em minha defesa eu gostaria de dizer que Páscoa sem coelhinho não é Páscoa. Mas tinha que ser justo o meu, é... Ah, é que eu não conheço um óculos! Licença! Você viu isso? Uhum! Então vamos atrás deles! Ué! Ué! Olhá! Cadê eles, hein? Sumilam! Hum! Ah, tá! Ei, tá com um nó! É que eu não lhes estive! Ora, seu! Crianças, crianças, não briguem! Onde está a fraternidade e a amizade entre os homens, hein? Bom, se o homem perdeu tudo isso, é melhor pra curar. É, vocês adultos vivem perdendo coisas, viu? Venham almoçar, crianças! A Magali já chegou? A Magali? Será que sobrou alguma coisa? Vamos! A Magali? 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 nas viagens longas que faziam. Uh, tô enjoado. Do mar? Não, do bacalhau! Os vikings passaram a tradição do bacalhau seco e salgado a vários povos, até chegaram os portugueses. Oh, raios, mas isto é bestial? Não, é bacalhau. Quando vieram ao Brasil, os portugueses trouxeram a sua novidade na bagagem. Ih, falta grão de bico? E batatas! Puxa, Magali, isso é maravilhoso! Sensacional! É, parabéns, parabéns! Ai, ai, ficaram impressionadas com os meus conhecimentos culinários. Oh, também, mas enquanto você falava... A gente pôde comer tranquilamente. Calma, Magali, eu guardei um bacalhau inteirinho pra você. Bom, pessoal, eu tô satisfeito. Eu também. E eu também. Oh, bom, então é hora de... Sobremesa, 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 sobremesa. Ah, hum, já sei o que vocês estão querendo. Ah, aqui está! Uma colomba pascal! Colomba? Não, é colomba. Ei, cadê os ovos de chocolate? Ah, gente, a colomba também é uma tradição de Páscoa. Ah, é? Conte mais sobre essa tradição, Magali. Isso! Desenvolva a ideia! Desenvolva! Ah, não! Nem vem! Não vou cair nesse truque duas vezes. Deixa, Magali, que eu conto. Ai, não. Lá vem a estalinha de novo. Cebolinha. Bem, o bolo tem esse nome colomba porque deriva de colombo, que significa pomba. Colombo é uma pomba? Calomba? Rami? Não, o bolo chama colomba porque tem a forma da pomba da paz. E além de representar a paz, a pomba também simboliza o amor e a renovação. Olha, Noé, ela trouxe um ramo. Então, significa que tem terra por perto. Viva! Bom, turma, chegou a hora. Hora de caçar os ovos de Páscoa! Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de procurar os ovos de Páscoa que estão escondidinhos esperando o mundo. Quem achar? Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. E lá na hora de procurar os ovos de Páscoa que estão escondidinhos esperando o mundo. Quem achar? Vamos nessa! Eu tô nessa! Vamos logo! Estou complexa! Não vejo a hora de encontrar os ovos de Páscoa que estão escondidinhos esperando o mundo. Quem achar? Procura, 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 Procura... Eu quero achar, eu quero achar... Procurar, 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 procurar Eu quero achar, eu quero achar, eu quero achar Achei! Mas que pitititico! Achei! O meu é bonitinho! Achei! Parece bem gostoso! Achei! 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 Nossa, não tem ideia, mas tudo é tudo! Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora de festejar Esse dia de festa, esse dia de alegria Que a família vai comemorar E agora vamos comemorar A Páscoa vamos comemorar A caça aos ovos é o momento mais esperado pela criançada nos domingos de Páscoa Ninguém sabe ao certo quando começou esse costume Vem, Magali! Conta a lenda que uma mulher coloriu alguns ovos com muito capricho E colocou toros no ninho pra dar o presente de Páscoa aos seus filhos Ela escondeu o ninho e foi dormir No domingo de Páscoa as crianças descobriram o ninho E nesse exato momento um grande coelho passou correndo Quer dizer, não tão grande assim Um coelhinho simples, daqueles com óculos Isto é, com olhinhos vermelhinhos Sabe o que isso significa? Sim, coelhos batam ovos Não, dentuça Significa que os coelhos entregam os ovos Como o Papai Noel faz com os seus presentes Entendeu? Peraí, você me chamou de quê? Já acharam os ovinhos? Sim! E o coelhinho da Páscoa também Voltando aos nossos dias Como andará a turminha na sua caça os ovos, hein? Acho que ainda tem algum pulo aqui, viu? Só seguir essas pegadinhas de... Segunda árvore, à direita Magali, Magali! O que é isso aí? Um GPS, senhoras GPS? É Um guia pascal sinalizador Pois é Com a tecnologia via satélite Ficou muito mais fácil achar os ovinhos Dê mais dez passinhos e vire à direita na primeira árvore Mais cinco passos e vire na segunda moita à esquerda Olha só o tamanho do ovo Ei, Magali, você é traposa! Ah, me deixa beber Ah, então empresta aí Vai, empresta! Por favor, empresta! Vai, empresta! E aí, Cebolinha? Achou algum ovo bem grandão? Só esse ovinho aqui Piquititico Puxa vida! A essa aula a Magali já deve ter pego todos os ovos, né? Oh, Mônica, vem cá, vem cá! O que foi? Eu acho que viu daqueles coelhos de novo Onde? Ali, naquela moita ali Aquela ali? É Viu? Eu não disse que tinha visto um coelhinho Ah, que fofinho! Tá até carregando um ovo de Páscoa É o coelhinho da Páscoa! Hã? Coelho? Galegando um ovo de Páscoa? É o coelhinho da Páscoa! É o coelhinho da Páscoa! Ei! Volta aqui, ó! Ei! Ah, ele sumiu de novo Ah, que pena! Eu queria tanto conhecer o coelhinho da Páscoa Não se preocupe, Mônica Ele deve estar por lá aqui Afinal, você sabe que eu tenho muita sorte Pra achar coelho É ou não é? Oh, 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 oh Tocinha! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai! Olá, bem-vindo, amiguinhos! O coelhinho da Páscoa! O coelhinho da Páscoa! É um filme de Páscoa Queriam o quê? Papai Noel? Aaaaah! Puxa! Então sua fábrica é aqui? Podemos visitá-la? Podemos! 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 Hum, é que... Podemos! Ah! Está bem! Estão com os seus RGs? Aham! Fiquem aqui pra fora! Aham! Aham! Prontinho! Aqui estão os seus crachás de visitantes! Lá quase esses coelhos são lápidos mesmo, viu? Muito bem, crianças! Bem-vindos à maravilhosa fábrica de ovos de chocolate! Uhhh! Uhhhh! Uaaah! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! στυpp beer Tem o seu amiguinho aí, hein? Nada não. É que ele adora dar nós em orelhas de coelhos. Opa! Atenção! Colocar capacetes! É só pra evitar acidentes de trabalho. Nossa, pessoal animadinho, né? É, claro. Somos coelhos. Adoramos pular, pular, pular. Chegaram os coelhinhos da Páscoa E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular. Chegaram os coelhinhos da Páscoa E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular. E de pulinho em pulinho os coelhinhos vão levando os sovinhos Que bonito esses coelhinhos E de pulinho em pulinho Os coelhinhos vão chamando os amiguinhos Pra pular também Pula pra cá Pula pra lá Pula pra frente E pula pra trás Pula de um lado Pula do outro Pula quadrado E pula redondo Pula pra cá Pula pra lá Pula pra frente Pula pra trás Pula de um lado Pula do outro Pula quadrado Pula redondo Pula pra cá Pula pra lá Pula pra frente Pula pra trás Pula de um lado Pula do outro Pula quadrado Pula redondo Pula pra cá, pula pra lá, pula pra frente, pula pra trás Pula de um lado, pula do outro, pula quadrado, pula redondo Pula pra cá, pula pra lá, pula pra frente, pula pra trás, pula de um lado, pula do outro, pula quadrado, pula redondo. Pula, 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 pula. Uau! Isso é contagiante, não é? Você é! Se bem que pra você ser um coelho, só faltam as orelhas, porque o dentão você já tem, né? Como é que é, Cebolinha? Nada não, nada não. Bem, por aqui, pessoal. Pronto, chegamos à sala do... Ovo Primordial! Uau! Ainda bem que a Magali não tá aqui. Não ia sobrar nada. É verdade, é verdade. Seu coelho, qual a história do ovo, hein? Ah, para com isso. Vai dizer que vocês não viram o começo do filme. Eu vi sim, mas eu tava perguntando qual a história do ovo ser símbolo da Páscoa. Hum? Ah, tá! Bem, o ovo é o símbolo do começo de uma nova vida. A tradição de se presentear alguém com ovos é bem antiga. Os chineses comemoravam o início da primavera dando ovos de pata pintados aos seus parentes. Hum, gostou? Muito, né? Mas acho que pata não. Ai, 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 socorro! Ai, 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 ai! Na Inglaterra, era costume antigamente escrever mensagens nos ovos. Hã? O quê? Baixinha! Mas os ovos ainda não eram de chocolate. Na Rússia antiga, haviam os ovos de Fabergé. Fabergé era um importante joalheiro russo que toda a Páscoa fazia um ovo de joias para o Kizar. O Kizar, imperador russo, presenteava sua esposa com uma joia em forma de ovo. Ei, isso não é de comer. Ah, qual é a graça, então? Foi só no final do século XIX que o tradicional ovo de chocolate apareceu para o mundo. Fala sério. A Magali ia ficar maluquinha aqui, né? É! Ei, quem é essa Magali de quem vocês tanto falam, hein? É uma amiguinha. Deixa pra lá, deixa pra lá. Paiê! Experimente essa mistura de chocolate que eu acabei de fazer. Hum, hum, delicioso. O que é? Chocolate com chocolate amargo, raspas de chocolate branco e uma pitada de chocolate granulado. Hum, genial, filho. Parabéns! Obrigado! Oi, pai! Oi, pai! Tô indo pra fita pra fazer laço. Tchauzinho! Oi, pai! 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 É seu coelho. Todo mundo aqui é seu filho, é? Oh, não! O Valdir aqui é meu primo. Tarde, coelhada! Bem, o fato de eu ser um animal que se reproduz rápido me transformou num símbolo pascal também. Como a Páscoa é ressurreição, renascimento, nada melhor do que nós, coelhos, pra representar a fertilidade. E também, porque somos muito cuti-cuti! Ai, eu também acho! Bom, já que a Páscoa é hora de pensar em vida nova, lenovar, toma aqui o seu coelhinho único. Tó! Mas quando você pegou ele de novo, seu peste? Eu sou ligelo! Fazê-lo o quê? Ah! Tá bom, Cebolinha. Hoje passa. Afinal, é tempo de paz, né? Ai, feliz Páscoa! Cadê o coelhinho? É, onde estamos? Ei, o que houve aí, hein? Bateram a cabeça na árvore? Será que foi um sonho? Não sei, não. Pra mim foi bem leal, viu? E... Iupi! Descobri a mina de ovos de ouro. Quer dizer, ouro ou não? Chocolate! Gente, acredita que tem ovo de Páscoa gigante! Amiga, nem te conto. Tchauzinho! Bom, parece que não foi mesmo um sonho, né? É, e a Magali se deu bem na caixa aos ovos outra vez. Magali? Aquela é a Magali? Alerta vermelho! Alerta vermelho! A Magali achou a nossa entrada secreta! Repito, a Magali achou a nossa entrada secreta! Proteja um ovo primordial! Atrás dela! Pois é, turminha. Espero que tenham gostado do nosso conto de Páscoa. Esta data tão gostosa de se comemorar, não é mesmo? Tem coelhinhos... Ei! Volta aqui! Tem os ovos de chocolate... Feliz Páscoa! Oh, puxa! Obrigado, seu coelho! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para todos vocês! Ei, ei! Alguém viu o ovo primordial por aí? Não, eu não! Também não! Também não! Ele sumiu! O pai é... Tá com a Magali! Ei, volta aqui! Pega ela! Volta aqui, Magali! Pega ela! Volta aqui! Ah, Magali! Pega a Magali! Pega ela! Ah, volta aqui! Ei! Volta aqui, Magali! Pega ela! Pega! 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 Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora de procurar Os ovinhos de paz aqui estão escondidinhos Se esperando por quem achar Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora de procurar Tchau! Tchau!